Música Tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus Não devemos esquecer de dizer, graças a Deus, graças a Deus Tudo está no seu lugar, graças a Deus Rapaziada no pedaço, vamos chegando agora Nenão, como eu falo aqui pra vocês, tá bom? Deixa aí o portal guará.com aí Porque eu quero mandar um abraço para Barreirinhas, para Codó, para Coroatá Para Carolina Minha querida Baixada, 52 municípios E chegamos aí, ó Não está mais, não é mais? Através do nosso canal, o 23.1 Estão dessa região linda dos lagos aí, não é não? É Alcântara, um beijo no coração de São Bento Minha amiga Ana Luísa, obrigado pelo carinho, tá? São Vicente Ferra, Bequimão Coisa boa, rapaz, não é não? Eita que eu chego aqui vestido de perto, usar a moda masculina Nota 10, aí outro shopping monumental Abraço a Lúcia Ao meu amigo Austin E toda essa gente bacana da Dipetos aí, ligadinho com a gente Tá bom? Vamos lá Ó, nós temos o nosso Zapirilo, né? Que é o 999-712-49, né Léo? Aí, ó Você pode mandar seu recado pra cá Pode mandar Alguma coisa aí que você queira falar pra gente? Manda aí, ó 9-8 É o código do Maranhão, viu? 9-8 do Maranhão, tá? Aí tem 9-99-712-49 Não tem problema Pode mandar que a gente joga aqui na TV pra você ver Rapaz, pois a nova Miss Maranhão é de Olinda Nova, né? Mostra o rostinho dela aí, mostra aí, ó A Yala Barros é a vencedora do Miss Maranhão Alta, né rapaz? Deve ter um 2 metros, não é não? Entre as 25 candidatas à faixa de Miss Maranhão E 23, a estudante de arquitetura e urbanismo Olha a cultura dela aí, ó A Yala, desculpa, é a Yala A Yala Barros, 21 anos Será representante do Maranhão no Miss Brasil 2023 A competição ocorreu na última sexta-feira Em que a coroa da Miss foi entrega à candidata A representante do município de Olinda Nova, no Maranhão Parabéns, Olinda Nova, né? Parabéns a você, minha querida Brilha aí pelas passarelas da vida, né? Isso é que é importante, né? Isso é que é legal, vamos lá Olha, isento Quem vai ser isento do IPVA de 2023? Será que tu tá nessa lista, Tui? Vamos ver aqui Deixa eu ver Olha, cada estado brasileiro Tem regras próprias para isenção da taxa Além disso, é levado em conta o tempo de fabricação do veículo Ah, isso aí O imposto é definido com base no valor de venda do automóvel Mas será que é usado? Segundo a tabela, popularmente conhecida como FIP Que na verdade faz referência à Fundação de Instituto de Pesquisa Econômica A líquota de cobrança é definida pelo governo federal Onde o licenciamento é feito Não é para menos Que o valor é diferente de uma região para a outra Apesar disso, a lista de quem fica isento do IPVA Varia entre uma ou três décadas desde a fabricação Vixe Maria E para matar um carro de 40 anos, né? 40 anos dá para pagar o IPVA Correcionador de carro Eita Jesus do céu Mas isso mesmo, rapaz Eita, aí não vai ter Rapaz, eu vou te contar, meu amigo Alunas de escola pública são premiadas por absorvente sustentável Olha, não mostra essa foto Espera aí, com licença Isto é um verdadeiro absurdo Eu pensei que no mundo que eu vivo de hoje Eu não ia ver um negócio desse Mas eu vou mostrar Vou até botar o óculos Não vê direito Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver Foi numa conversa dentro de casa Que a estudante Camille Pereira dos Santos Tem 18 anos Olha a cabeça Deparou-se com a pobreza menstrual pela primeira vez Escuta essa história aqui Ainda durante a pandemia Ela descobriu que a mãe não teve acesso absorvente na juventude Presta atenção aqui, ó E precisava improvisar o bloqueio do fluxo Com panos velhos e tecidos Meu Jesus Cristo Nunca imaginei que essa questão estivesse tão próxima de mim Mostra aí Se for uma minha ajuda aí Isso não é sabugo? É? Isso é sabugo de milho? Deixa eu olhar de perto aqui Jesus Não Não, tem um sabugo Tem um sei o que Hein? Alguma coisa semelhante Rapaz, eu vou te dizer Eita mundo doido Pelo amor de Jesus Rapaz, eu vou te contar Cristo tem que voltar, viu? Ele está voltando Deixa eu ver aqui Daqui a pouco tem Ribamar Galvão O centro elétrico Ribamar, você sabia que o seu amigo deve estar muito feliz O Gonçalves, o Marquinho Foi a empresa do ano, sabe disso, né? Escolhida a empresa do ano em 99 anos, Ribamar Galvão E agora, para o ano, 100 anos, um século do centro elétrico Isso aqui é uma família fantástica, né? Um século do centro elétrico Palma para o centro elétrico Joga aí, vamos lá Pra conserto, reforma ou até construção O centro elétrico tem a melhor solução Eletro, hidráulico, iluminação Tecnologia, climatização Ferramentas, tem, pisos e tintas na mão O centro elétrico tem, tem, tem A melhor solução O centro elétrico tem O centro elétrico tem, tem, tem A melhor solução O centro elétrico tem Casas Vidal Esta é a história linda do Maranhão, meu amigo Edson Vidal Ele mora aqui nesse coração E eu vi o meu coração dele, né? Amigos para sempre, Edson Vidal Joga aí Cola Que eu volto já com Ribamar Galvão Sai daí, já já, tá? Libere toda a sua beleza Com a nova coleção de bolsas Nas Casas Vidal E olha só esses modelos Da Petit Jolie Couro fino Gage Sete E para aquela sua viagem especial Temos uma linha completa em mochilas Malas Frasqueiras Tudo pelo menor preço E aceitamos todos os cartões Casas Vidal Sempre com novidades para você Nós estamos de volta Para o Maranhão Para o Brasil E para o mundo Sabe por quê? Porque nós temos esse portal Guará aí, ó Portal Guará O mundo virou uma bolinha de gude Desse tamanho, ó Qualquer lugar do mundo Você liga aqui no Zé Cirilo Olha, domingo Nós vamos estar aqui desde cedo, viu? No programa Ou de casa Tem gente aí Ou de casa Acompanhar O mundo democrático Olha, o mundo bonito Esse mundo democrático Olha, eu quero mandar um abraço Para a minha amiga É... Dona É, Dona Um abraço Um beijo, ó No teu coração aí Do restaurante da Dona Com o Jânio Aí nessa área linda, né? Não É o número 14 O restaurante da Dona, né? Essa área linda Maravilhosa Olha como é linda, Yolanda Ó É tudo natureza Você senta ali Numa barraquinha de palha daquela Você parece que o tempo Não vai acabar nunca Viva a natureza Que Deus criou E nos deu de graça, né? Não Olha, eu quero abraçar também A minha amiga Nildes O meu amigo empresário Adinei Viegas A Flávia A Cris A Lindalva Toda essa família linda Doutora Valéria, né? Que criaram essa ótica verde E tem uma promoção ainda Parece que agora em outubro Vem uma nova promoção aí, né? Em outubro vem uma nova promoção Mas por enquanto tem essa daí, ó A mação de grausada ou quebrada Você usa lá e pega seu óculos lazerado aí, ó Promoção agora em outubro Aguarde aí A grande promoção que vem aí Das ótica verde As 15 lojas Vamos gastar um pouquinho da imagem Daquele projeto lindíssimo lá do Calhau Vamos lá? Mostra aí, ó Túnelas do Calhau Olha o que é bonito Veja aí, ó Vou ficar lá aqui pra você Do nosso comercial Dunas do Calhau Antes de conversar com a Yolanda Soares Olha A Yolanda veio hoje com o Darlan aqui Preste bem atenção, né? Pra você seguir Quantos e quantos dias difíceis você não passou Antes de conhecer o CERP? Meu Deus, o que é que eu faço? Eu preciso de 5 mil De 10, de 15, de 20, de 25 De um dinheiro Pra montar um negócio pra mim Onde eu vou Vou correr pra onde? Vou me correr pra uma rede bancária Que vai botar um juro lá em cima da minha cabeça Não Encontrei o CERP Brasil Olha que coisa linda, né, doutora Cláudia? Doutora Cláudia, eu digo que o CERP Brasil é uma mãe Mas uma mãe, entendeu? Uma mãe daquela que ama os filhos Por isso, antes de conversar com a Yolanda Ela vai tratar de um assunto Que todos nós, brasileiros Passamos por isso, tá não? Olha, tem um ditado Antes de mais nada, boa tarde, tudo bem, Yolanda? Boa tarde, Zé, tudo bem Saudade de você, com o seu sorriso lindo Boa tarde a todos os telespectadores Essa sua boa, essa sua gentilha Obrigada De passeio, recado legal Olha, tem um ditado, viu, Darlan, que diz assim Devo, não nego, pago quando puder Isso mesmo, Zé, isso mesmo Devo, não nego, pago quando puder O CERP acende embaixo Isso aí é de monte Porque sabe que você precisa de 5 mil De 10 mil, de 15, de 20 Bota um negócio Vai pagando sua prestaçãozinha devagar Aí depois vem um problema Porque o cara quando está ganhando o dinheirinho lá Que ele empreendeu em Yolanda Ele pensa em botar o que na casa dele? Uma geladeira nova Um fogão novo, um micro-onda Ajudar um filho Então, não deve agradecer Não é tão normal Mas é a normalidade da negociação, né? Exatamente Eu estou indo bem fundo antes de conversar com você nisso aí Que todos os brasileiros passam por isso Por isso que tem o telefone da Mara Quer ver? Veja aí, ó 2107-3027 O que é que você faz? Vamos repetir daqui a pouco Alô, é a Mara A Mara tem uma voz bonita Mara é a Mara A Mara é virtual Aí a Mara virtual você liga 2107-3027 Aí a Mara vai lhe conduzir Aqui Ao que? Ao que? Ao Ao empréstimo Ao empreendedorismo do CEAP Aí você diz Como é que eu faço? Não, olha o meu número Olha não sei o que Pois um cidadão ou uma cidadã do CEAP Vai ao seu encontro Eu acho legal Agora se você, né? Em Yolanda quiser fazer o seu cadastro Ir lá na rua grande Fortidão, Pax União Conversar lá Tudo bem Eu acho que eu vou deixar com você A bola para você Marcar esse gol lindo Que o CEAP Brasil tem deixado As traves escancaradas Para as pessoas Fala pra gente Isso mesmo, Zé Boa tarde a todos os telespectadores Clientes e empreendedores do CEAP Como o Zé falou, né? Nós sempre vimos aqui, né? O time do CEAP Falar sobre a concessão de crédito Para você estar investindo na sua atividade Como pessoa jurídica Ou como grupo Ou para estar reformando sua casa Ou reformando seu banheiro Com projeto Sanear Eu vim aqui hoje Para você Cliente empreendedor Que está passando por alguma dificuldade financeira Que as contas apertaram Que você não se preocupe O CEAP hoje está com um time De especialistas em negociação Só esperando o seu contato É como o Zé já falou Entre em contato conosco pela Mara, né? 21073027 Pelo nosso 0800 0800-885-0135 Você também pode entrar em contato conosco Pelo nosso Instagram Pelo CEAP Brasil E está regularizando o seu crédito Qual o Instagram? Repete aí É CEAP Brasil Professor, isso aí Botou CEAP Brasil Já entrou aí Você regulariza Bate um papo É... 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 E Holanda Não, não Não, não Estou falando a pessoa que vem aí Para negociar com eles aí Ah, os especialistas Os especialistas Um time de especialistas A disposição de todos os clientes O cliente já está aqui? Já está formado, já Já está formado Então é só entrar em contato e... Entre em contato pela Mara Ou pelo 0800 0800... Qual 0800? Você lembra? 0800-885-0135 Olha, veja bem o que a Holanda falou Presta bem atenção o que a Holanda falou Olha Por exemplo, você tirou... Vamos tomar como base É... A média normal é 10, 15 mil, né? Para começar um pequeno negócio Não é isso aí? Então você pegou Volto a dizer Tem uma família O CEAP apareceu da sua vida De graça De graça o CEAP Brasil O CEAP tem 4 estados? Ou 3, 4, 4? 4 4 estados, né? E me dizem aqui várias pessoas Maranhão, Tocantins, Pará, Fortaleza Todo o Brasil A gente atende clientes de todo o Brasil Tem o Brasil, mas fixando São Paulo está estourando Lá agora com a doutora Cláudia, né? Então preste bem atenção O que a Holanda disse para você Não vos afobeis Não é não, Holanda? E, Zé, nós temos uma novidade Diga, diga Que eu estava aguardando aqui na manga Você, cliente empreendedor Que está passando por esse problema Está com seu crédito em atraso Olha aí, ó Nós temos agora a possibilidade De você estar regularizando seu crédito No cartão de crédito Em até 12 vezes Rapaz, olha aí Olha que bonjado dos deuses Entra em contato conosco Pela Mara, né? Pelo 21073027 Ou pelo nosso 0800, né? 0800-885-0135 E nossos especialistas Estão à disposição de todos Olha, você está vendo Você foi lá Pediu seu dinheiro emprestado Montou seu negócio Aperriou Vê um problema Acontece até Coisas eixas na família, né? Se Deus o livre Um acidente Alguma coisa, né? Você tem que gastar O SEAP não faz assim pra você, ó O SEAP faz assim, ó Ó, vem pra cá de novo Que eu te aconchego Eu te agasalho É o que ela está falando aí, ó Agasalhar Não se preocupe Aqui, toda segunda e quarta Você tem novidade sobre o SEAP Eu vou pedir Para a Yolanda Repetir Essa renegociação Pra você não esquecer Colocar na sua cabeça E dizer Graças a Deus Na TV Guará A TV dos Pássaros Vermelho Eu vou ficar vermelha De felicidade Conta pra eles aí de novo Vamos lá, pessoal Clientes e empreendedores Mais uma vez Que estão em condições De atraso no momento O time do SEAP Especialistas em renegociações Estamos à disposição De vocês Pelos 0800 885-0135 E 2107-3027 Que é a nossa mara, né? Nós temos condições especiais Pra você estar regularizando O seu crédito Condições especiais São 12 vezes? 12 vezes no cartão de crédito Mais outras condições especiais Ah, isso é Só a hora do tete a tete Batendo papo lá, né? Muito obrigado Pela sua simpatia Obrigado a você, Zé Você está presente Segunda-feira Numa semana democrática Da eleição Uma notícia fantástica pra você Olha, você aproveita Segunda, terça Mas quando você for voltar De sol, rapaz Eu vou voltar agora Tão feliz Que o SEAP Regalou a minha dívida, né? É isso mesmo Que bom Esse é o SEAP Brasil, rapaz Que vai Não, se preocupe Vou repetir Vou repetir Se você está com inadimplência Um problema financeiro Volta no SEAP Conversa com a Mara Que eles vão colocar As suas dívidas em dias, tá? E você vai ficar feliz Assina aí embaixo Ou não assina? Isso mesmo, Zé Com certeza Estamos aguardando a todos Ah, essa que é legal Fique aí que eu vou lhe mostrar O que é... Veja bem, ó Pega atenção Paredão de som Cai em cima de pessoa Durante um comício político Em Pinheiro Deixa eu ver Número 8 Paredão de som Nego lá no... Olha, vocês têm cuidado Que paredão de som Não é mole Eita Jesus Cristo, Senhor Mas isso mesmo Olha, você está vendo Eu falei aqui semana passada É interessante, né? Eu não sei se você observar O que é a loteria Rapaz, toda semana Tem gente ganhando no Maranhão Toda semana, viu? Teve uma época aí no Brasil Que as pessoas falavam A loteria não sei o que De problema Agora não Olha aí, olha Pega atenção aí, ó Morador do Maranhão Fatura 176 mil Na milionária Abraço, grande abraço A você, Darlan Grande abraço O pessoal do CEP Vai lá, Yolanda Uma porta simples Feita na cidade De São José de Ribamar Aqui em Ribamar Olha aí Acertou cinco números E mais dois trevos Da sorte Mais milionária Concurso 18 Faturou 176 Esse vai passar Eleição tranquila, né? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Vamos ver mais coisa aqui Ah, rapaz Diz que os idosos Estão na hora de chamar de novo Virgem, chama os comerciais Por favor, chama rápido Joga aí, vamos lá Grande abraço A todos vocês Que estão aí Ligadinho conosco No município Que eu recebo muito zap Eu fico muito feliz, né? Que é a cidade de Caxias A princesa do sertão Parabéns, Caxienses Aí, ó Estou esperando Vamos colocar mais uma vez Aí o nosso zap zap 9 9971 1249 É o nosso zap Mande pra cá Qualquer comunicado Qualquer coisa Que você queira falar Desde que não seja Para agredir quem quer que seja Aqui não se agride ninguém Que se mostra uma realidade Agressão não leva a lá E violência Só gera violência Acabou Tem que ter muito amor No coração Aqui, ó No coração Essa aqui é a verdade, tá? Olha Eu quero mandar um grande abraço aí Para toda essa gente bacana Eu quero até tirar o óculos aqui, né? Que é o meu amigo Sandro Wagner Grande jornalista Grande blogueiro Uma pessoa de um carinho Muito especial Pelo ser humano Desde a época Eu conheci o Sandro Tive por ele assim Uma maneira muito legal De conviver, né? E ele aí conosco Na cidade de Pedreiras, né? Ligadinho conosco Agora pelo portal Guará.com Tem certeza Tá bombando em todas as televisões aí De Pedreiras Atriz e Dela, né? Não, prefeita Vanessa Maia Grande abraço Que tá aí nessa Semana Cultural E abraçar também O Damião Aí da autoescola, né? Damião, ó Grande abraço Querido pra você Vamos nos abraçar Em Pedreiras, viu? Se Deus quiser Mas primeiramente Eu vou mostrar Aquele bate-papo nosso Com a Vanessa, né? Vanessa e o Sandro Fala, minha querida E amada prefeita Jogar TV Vamos lá Meu amigo José Cirilo Nós estamos aqui Com a prefeita de Pedreiras Vanessa Maia E nesse momento Ela está dando apoio A nossa Segunda Semana Cultural Samuel Barreto E claro, né? Vai recebê-lo aqui No dia da festa Não é isso, prefeita? Com certeza Ó, tô aguardando você aqui Pra vir participar Dessa grande semana, né? O nosso segundo ano Fazendo aí a Semana Samuel Barreto Ele foi um grande poeta E toda a família Barreto Com todos os artistas Aqui da nossa terra Vai estar participando Dessa grande festa Que a gente tem certeza Que vai fazer Mais o resgate Continuar Alavancando Toda a nossa cultura Que todos conhecem Que Pedreiras É um local Onde tem muitos artistas E a gente quer descobrir Mais ainda Exatamente E você, José Cirilo Não pode faltar Aqui nessa grande festa Estamos aguardando você Então, Thaís, José Cirilo O convite foi feito Pela própria prefeita Agora só falta você Chegar aqui com a gente, tá? Estamos aguardando A família Barreto também Aqui, ó Um abraço aí Grande abraço Agora vamos ouvir o recado Da Ruth Ruthinha Filha do Sandro, né? Filho de peixe Peixinha, é, né? Joga na TV Fazer esse convite Pro Brasil aí Ruthinha Vamos lá, Ruthinha Com muita alegria E satisfação Estamos aqui Mais uma vez Para convidar Toda a comunidade Artística De Pedreiras Do Maranhão E de todo o Brasil Para participar Da segunda edição Da Semana Cultural Samuel Barreto Em especial Fazer o convite Para você se inscrever Nos festivais De música Ou poesia Samuel Barreto Esse ano Nós temos 20 mil reais Total de premiação Para os dois festivais Os festivais Acontecem Esse ano De forma presencial Na cidade De Pedreiras Então faça sua inscrição Através do nosso site www.poetasamuelbarreto.com.br Lá no site Você vai encontrar Os dois editais Com todas as informações Necessárias Para você realizar A sua inscrição E participar Desses dois Grandes festivais Que já fazem parte Do calendário cultural Do Maranhão Então não perca Essa oportunidade Músicos Poetas Compositores Intérpretes Essa é a sua vez De participar Do segundo Festival de Música Ou Poesia Samuel Barreto Que acontece em Pedreiras De 7 a 9 de outubro As inscrições São gratuitas E a premiação É maravilhosa No Festival de Poesia Além da premiação Em dinheiro E do Troféu Samuca Você também participa Da coletanha Da Semana Cultural Samuel Barreto Não fique de fora dessa Aproveite essa oportunidade Se inscreva através do site Até o dia 20 de setembro Aguardamos a todos Parabéns Vanessa Viu? Pela coragem E você honra A terra da cultura Parabéns a você E toda a família linda Abraço Damião Abraço Damião Damião Grande abração Toda essa gente linda Meu amigo Poliarte Polguete Joaquim Filho Estes escritores e poetas Que amam essa cidade linda Conhecida como A terra do poeta João do Vale O Maranhete do século E a princesa do Meari Pois não Iba Magalvão Está me contando aqui Em off Que ele já esteve em pedreira Esteve realizando lá O que ele sempre faz Com muito carinho Levando aquela sabedoria Dele interior Mostrando essa expressão Cultural E corporal dele Que sem dúvida nenhuma Faz com que a juventude Se mire Se mire Na saúde do Iba Magalvão Esqueça esse negócio de droga Está espalhado por esse mundo novo aí Mande mais nada Boa tarde Iba Magalvão Tudo bem Iba Magalvão Boa tarde Zé Boa tarde a todos Pedreira Cidade maravilhosa Você esteve lá né A gente realizou já uns grandes campeonatos de fisiculturismo lá A gente atraiu muitos adeptos do esporte Da musculação E foi até hoje Um dos melhores campeonatos que o Maranhão teve Foi lá em Pedreiras Chamado Copa Pedreiras Eu competi lá com o Minotauro A gente levou os melhores atletas da federação Inclusive no ano que a gente foi competir lá Foi em 2012 O ano que a gente foi competir lá Em 2012? Em 2012 Tempinho né A gente levou todos os atletas nossos Do Maranhão Que estão na seleção brasileira A disputar lá a Copa Foi um sucesso Palestra Então foi um bate-papo legal Então vocês de Pedreiras aí Estão de parabéns mesmo A cidade é maravilhosa de vocês E aí eu até tenho grandes amigos lá A gente recebeu outras propostas Para realizar em breve um próximo campeonato lá Mas vamos com nossas dicas de musculação da semana Perfeita Ouça aí Ouça aí A saúde Já fica a dica né Zé Cirilo Fica a dica Então vocês que me pediram Como fazer o treinamento Sobre puxador frontal Quem pode fazer Para que serve Os benefícios Tem um videozinho Joga as imagens Vamos lá Para aquelas pessoas que tem uma dificuldade Em fazer os treinamentos dorsais Está aí eu executando os exercícios Na Academia de Estação Saúde É um exercício fantástico Para melhoria de postura Principalmente para as mulheres Que não gostam de treinar braço Que acham que vão ficar musculosa Não é assim Não vai ficar que nem homem não Com um pezinho de 10 quilos 5 quilos Muito pelo contrário Vai melhorar a sua assimetria Vai melhorar a sua rotação interna de ombro Aquela atitude sifótica né Aquela mulher que não quer ficar corcunda Então esse exercício aí ó Ajuda muito tá A melhorar a gordurinha da costa A melhorar a postura Ficar com uma postura mais elegante Mais ereta Então esse exercício Eu uso muito com as minhas alunas Para que é correção de postura Para melhoria Os homens Para desenvolver os grandes dorsais Dos fisiculturistas Que querem ficar com as costas largas Porque é uma das poses Que mais conta ponto no fisiculturismo É a expansão de dorsal de costas É costa larga É vocês viram aí no vídeo Costa larga bem entendido Com ferro né Não é aquele cara que tem grana Não é costa larga É um exercício da musculatura mesmo A musculatura desenvolvida dos dorsais E também quero falar Que essa semana Tá vindo pra São Luís Do Maranhão aqui O grande Fernando Maradona Meu treinador Uma referência internacional Na musculação O cara tem mestrado Doutorado É formado em fisioterapia Em nutrição Em educação física O cara é um monstro De conhecimento Não só de físico Tem um cartazinho aí já Rolando Nós estamos nas últimas vagas Tá Então não fique de fora O evento vai ser realizado No Praia Mar Eventos No Salão Conchas Segundo piso Então eu abri uma turma Pra 150 pessoas Já não tá dando pra quem quer Graças a Deus Então o curso vai ter O certificado de 10 horas Você estudante Profissional Não só de educação física Mas da nutrição Fisioterapeuta Você que é amante do fisiculturismo Quando é que vai ser mesmo No Praia Mar Eventos Dia 1º de outubro agora Sábado agora Sábado agora Sexta-feira eu vou estar Buscando fera no aeroporto Então você pode me chamar Aí no meu direct Eu vou estar dando As maiores informações O link de inscrição Certificado de 10 horas Com a chancela do CREF O nosso Conselho Regional De Educação Física A chancela pelo FMCM Um evento que da minha organização Ribamar Galvão Zé Cirilo A abertura do evento Tá Vai estar sendo lá Às 7h30 Com credenciamento Pulseirinha Material didático Vai ter degustação De suplementação Olha aí Eu vou ter brindes Zé Cirilo Vários brindes Eu vou falar o somatório Não vou falar todos os brindes aqui não Mas o somatório Dos brindes Para os participantes Já passou Dos 7 mil reais Só de brindes Só de brindes Olha eu vou sortear Uma rinomodelação Do Doutor Beleza Da BioLaser Deixa eu limpar minha ouvida aqui É isso mesmo Zé Cirilo Eu vou sortear uma rinomodelação Eu vou sortear uma rinomodelação Pelo Doutor Beleza Da BioLaser Então assim Por ser só ver o prestígio Que tem esse evento Degustações Brindes Então as grandes empresas do Maranhão Me patrocinaram nesse evento Agradeço de coração Farmapel Farmapel Doutor Superbento Assento Eléctrico Então assim Zé Cirilo Eu fico feliz Por estar sempre sendo prestigiado Por essas grandes empresas E olha Zé Cirilo Eu vou abrir um parênteses A abertura Quem que vai abrir o evento É o Conselho Regional De Educação Física O CREF Aquele que respalda Nós profissionais De Educação Física Que temos graduações Que somos Se somos profissionais Registrados Que cuidam da saúde De você e bem estar Então eu estou preparando Um negócio Como o Zé Cirilo fala Acima do arriba Então para você Que vai ficar de fora Aí que vai deixar Para ver Para a última hora Vai perder Nós estamos de últimas vagas As últimas vagas Já estão acabando Agora aqui Estava aqui no Bastidores Esperando entrar aqui ao vivo E o pessoal já estava me procurando Pelo que eu vi Pela empresa que está cuidando Aí das inscrições Se eu não me engano Aí restam aí Só umas 20 vagas Então eu vou falar de novo Da próxima vez Que você quer fazer Um evento fantástico Maravilhoso como esse aqui Quer participar Então faz logo a sua inscrição Não deixe para a última hora Como foi no último curso Da série do Maradona Que o pessoal ficou de fora E aí infelizmente Eu não pude fazer nada Então abri para 150 vagas E já está praticamente esgotado Então gente Não fique de fora No evento fantástico Na Península Um requinte que vai ser o evento Vários brins E não só pelos brins Mas pelo conhecimento E estou trazendo Uma fera internacional Para o nosso estado do Maranhão O Fernando Maradona Então não fique de fora Quero vocês lá nesse evento Sábado Dia 1º de outubro No Pai Amar é Venço Um abraço a todos aí Fique com Deus Olha eu vou contar agora para vocês Eu conheço esse rapaz Em 20 anos praticamente Nós estudamos até uma academia Na Lagoa Hoje eu dou né Desde Ribamar Então Ribamar Então Ribamar sempre me ensinou Fazer o supino E eu estava vendo Ribamar Que dentre as séries Que normalmente as pessoas Que estão começando O supino Que você fica deitadinho assim É o que deixa você Bem assim mais ainda Durinho da Silva Olha aí A básica da musculação né Supina Supina Agachamento Você fica lá deitado Levanta Rapaz aqui Tu passa aqui Se a gente ia fazer Tu já está sentindo Um machão né Olha assim Você que está falando Sobre treinamento No próximo programa Eu vou de novo aqui Dar uma puxadinha de orelha Nas autoridades Em relação às academias Sim Ao ar livre Que a gente tem aqui O projeto está de parabéns A iniciativa do antigo prefeito É de Vado Holanda Que colocou as academias Na nossa cidade Hoje a gente vai Em cada praça A gente vê Mas só que As academias ainda faltam né Usar as autoridades A contratar O profissional da educação física Para orientar as pessoas A fazer a educação física Corretamente Zé Cirilo Eu recebi Só você ter uma noção Eu recebi mais de 100 e-mails Direto Eu nem sei contar Quantos eu recebi Com alguns problemas sobre isso Sobre já pessoas Que estão se lesionando E estão se machucando E estão se machucando Estão se machucando Estão se machucando Não adianta Eu falar aqui pra vocês Dar a dica De como você fazer Um exercício corretamente Se não tem um profissional lá Corrigindo você É A amplitude de movimento A intensidade E outra coisa que passa São até senhoras e senhores Não Idosos Eles podem ficar Problemas Eu ainda costumo Dar aula às 6 da manhã Então quando eu passo ali 10, 15 para as 6 na Lagoa Eu fico vendo Naquela Na academiazinha que tem ali na Lagoa Então os idosos Fazem isso errado Então assim Qualquer dia desse Eu vou Estar fazendo uma reportagem lá Vou fazer uma filmagem E vou trazer aqui Como que se deve usar então Já que as autoridades Não tomam providência Eu vou fazer um takezinho Vou filmar Vou mostrar como que se pode usar Corretamente Para a gente pelo menos É Cirilo Não vai mudar 100% Mas a gente vai minimizar Esses riscos de lesões Para as pessoas que estão fazendo Essa academia Falou correu aleijado Para a academia de vocês Tem trabalho lá para ti Verdade Mas tudo bem Olha eu quero mandar Um grande abraço Para a professora Iracir Gonçalves Uma mulher brava Inteligente Que é ao lado Da Lorena Da filha Está esperando a sua baby Aí do professor Mendonça Que são Dois cobras E rica portuguesa Né Mas mostra só mesmo O alfa aí Em 2023 Vem o colégio Alfa Desde a criancinha Até o nono ano Aí viu E hoje eu falei Com a professora Iracir E está tudo A toque de caixa lá Estão fazendo as obras Lá na avenida Dos holandeses E eu tenho certeza Absoluta Que essa visão Da professora Iracir Da Lorena E do Mendonça Essa família bem unida Vai levar você Sem dúvida nenhuma A uma universidade Bem mais rápida Porque eu digo sempre O alfa 2 Que está localizado Lá no business center Levou muita gente Para a universidade Muita conhecimento Com a dedicação Da Iracir Dos alunos Também Que veem Que os professores Estão cada vez Mais presos a ela E vê aí o colégio Alfa 2 Hein Alfa 2 Nós estamos fazendo Essa mídia De advertência Para você Lá na avenida Dos holandeses Alfa 2 Do colégio Desde a menina A criançada Até o nono ano Mostra foto Por favor Daquele rapaz Que foi para Coimbra Ele saiu daqui Foi para Coimbra Saiu daqui Foi lá para Coimbra Não passou na universidade De Coimbra Onde foi que ele pegou Esse talento Onde foi meu amigo Onde foi Foi no Alfa 2 Foi fazer o vestibular Passou Foi direto lá Está vendo aí Por isso que você Para chegar a uma universidade Por exemplo Como o Selma Dos meus amigos Ana e Mauro Fecuri Que tem uma história linda No Brasil Várias universidades Formando cabeças pensantes Aí para o mundo Tem que passar pelo Alfa Então confira Onde você vai chegar Uniceuma Joga na TV Cola que eu volto já De arquitetura Clínica de odontologia Escritório de direito Laboratório de física Laboratório de startups Centro de treinamento esportivo É A Universidade Selma Se parece cada vez mais Com seu futuro Vestibular Universidade Selma Inscreva-se Que legal Vamos embora Olha Os idosos vão receber O 14º salário Sabia Rapaz Que bom Uma bono extra Rapaz Que corra boa Né rapaz Olha Um dinheirinho no bolso Um dinheirinho no bolso Avião de carga Atravessa a pista E quase cai Em lago na França Olha o que esse avião fez Aí ó Rapaz Um avião de carga Quase que ele caiu no lago Não pousou direito Tu tá vendo aí rapaz Deixa eu ver Rapaz Eu vou deixar essa página Toda aqui Pra amanhã Mandar um abraço Aí pro Paulo do Libaron Meu grande amigo Paulo do Libaron Pra meu amigo Luiz Carlos Cantanete Se recupere meu amigo Volte ao Maranhão Você é um homem fantástico Melina Beijo do coração Da família linda Não é não Vocês vão ficar aí Sabe com quem? Com Eduardo Costa Até amanhã Tchau 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 Tchau